Olá, aqui é a Tia Lu do Market Minds e hoje nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que frequentemente me fazem. Luana, sala de call, sala de operação, acompanhar um trader operando ao vivo ajuda ou atrapalha? Devo ou não devo fazer isso? Nesse vídeo eu vou te responder essa pergunta, vou explicar um pouquinho mais do que acontece na sua mente quando você faz isso. Tá cada vez mais comum as salas de call, traders que vivem no mercado, operarem ao vivo numa sala mostrando as suas operações e sim, inclusive eu tenho muitos amigos traders, bons traders que tocam algumas dessas salas. Inclusive aqui no canal, nosso quadro de entrevistas book aberto, você encontra entrevistas com muitas dessas pessoas que tocam salas ao vivo, todos os dias, ensinando as pessoas a operar, mostrando para as pessoas como elas operam. E muitos desses traders, desses analistas que tocam essas salas, eles têm o intuito, a intenção de ajudar, de te ensinar. Mas a grande questão é, será que isso realmente ajuda você, trader, a evoluir ou será que isso de alguma forma atrapalha a sua evolução? A grande questão está na forma como você, ou melhor, como a sua mente encara a sala de call, encara a sala de operação. Então vamos entender um pouco o que acontece com a nossa mente nesses momentos. Uma tendência da nossa mente a, adivinha só, se acostumar. Exato, você fica simplesmente ali esperando aquela pessoa, aquele trader, aquele analista, te dizer o que você deve fazer. Te dar instruções se você deve comprar ou se você deve vender. Muitas vezes, nesse momento, a sua mente, ela não está nem analisando o mercado, nem lendo o mercado, nem esperando se configurar o setup que você opera. A sua mente está simplesmente ali esperando um comando de voz vindo de uma outra pessoa que está do outro lado da tela. E por que isso acontece? Por dois fatores principais. Um, é que nossa mente tende a fazer de tudo para que a gente economize energia. Então se tem outra pessoa fazendo toda a análise, estudando e simplesmente te dar os comandos do que fazer, concorda comigo que é muito mais fácil, gasta muito menos energia, simplesmente clicar no botão do que fazer toda a análise, do que prestar atenção em todos os detalhes para decidir se é compra ou se é venda, em que ponto, como é que faz? A nossa mente faz isso para nos proteger. Só que muitas vezes ela não entende os impactos negativos que isso pode ter. E o maior impacto negativo desse aspecto é você ficar refém. A sua mente acaba não desenvolvendo a sua habilidade operacional, a sua capacidade mesmo de ser um bom analista, de ser um bom trader. Você fica simplesmente refém daquela análise, daquela sala de call, daquela pessoa que está ali te dizendo se é para comprar ou se é para vender. E a pergunta que eu te faço é, e se porventura o analista que você segue decide parar, decide não mais fazer essa sala? Como é que vai ficar as suas operações? Como é que vai ficar o seu resultado? Você não pode ser dependente de outras pessoas. Você está no mercado financeiro para não ter chefe, não é mesmo? Para ter a liberdade. Então por que você vai ficar refém de uma outra pessoa que não seja você mesmo? Outra situação que acontece muito é quando a gente está participando de uma sala de call, quando a gente está acompanhando um analista, um trader, é a transferência de responsabilidade. Mas antes disso, eu quero saber a sua opinião. E aí, me conta, você segue alguma sala de call, de operação, algum trader, algum analista todos os dias? Conta aqui nos comentários para eu saber se você faz isso ou não. E também já aproveita agora e curte o vídeo aqui, se esse conteúdo te interessa, se você acha que isso pode fazer sentido para você. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreve aqui no canal, olha aí se está ativado o sininho das notificações, assim você fica avisado sempre que a gente publicar um conteúdo novo, você pode correr para cá para desenvolver mais rápido o seu mental e com isso, ganhar mais dinheiro também, né? Se eu comprei acompanhando a operação daquela pessoa que eu estou ali assistindo e deu gain, ah, beleza, bom para mim, mandei muito bem. E se deu loss? Nossa senhora, esse analista não sabe operar, olha o desgraçado, me fez perder dinheiro, esse trader não sabe de nada, olha que operação horrível que ele fez. Aí foi ele, não você. Por que a nossa mente faz isso? Novamente, é um mecanismo instintivo para tentar evitar que você sofra. Afinal de contas, se a culpa não é sua, não tem por que se preocupar, não tem por que sofrer, não tem o que corrigir. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Isso é um grande indicativo também de quem não aceita os erros. E disso a gente já falou aqui em outros vídeos do canal também. Só que essa transferência de responsabilidade, ela é muito prejudicial porque ela impede de te ver aquilo que você precisa melhorar, aqueles aspectos que devem ser corrigidos. Ela simplesmente te deixa refém daquela outra pessoa sem você desenvolver a sua habilidade de operar, sem você desenvolver o seu senso crítico, sem você realmente se desenvolver como trader. Isso muitas vezes é um processo automático. A gente nem pensa, simplesmente acontece. Então agora, a pergunta que você precisa fazer para você mesmo é, será que essa sala que eu estou acompanhando, será que esse trader que eu acompanho aqui todos os dias, será que estar nessa sala, nesse ambiente com essa pessoa, será que isso realmente está me ajudando a evoluir como trader ou será que está me atrapalhando? Será que eu estou fazendo transferência de responsabilidade dos resultados? Será que porventura eu estou ficando refém dessa pessoa? De só entrar numa operação quando ele fala? De só sair quando ele fala? De ficar esperando esses momentos? Você pode até ganhar um dinheirinho no mercado se você fizer isso. Sim. Você ficar só seguindo o call de outras pessoas, só acompanhando a sala de outra pessoa. Mas você dificilmente vai virar um profissional. Dificilmente não. Eu digo que vai ser impossível você virar um profissional se você ficar só seguindo outra pessoa. Por quê? Porque cada pessoa é diferente na hora de executar. Cada pessoa tem um estômago diferente. Cada pessoa aceita um risco diferente. Cada pessoa tem um capital diferente. Então dificilmente você vai conseguir operar exatamente da mesma maneira. Luana, eu já entendi tudo. Luana, não faz mais sentido. Eu vou parar de seguir essa sala de call. Eu vou parar de seguir esse trader. Então esse povo aqui só vai me criar muletas mentais para que eu nunca me desenvolva como trader. Calma. Dá uma seguradinha. Respira. Não é bem assim não. Você não precisa e nem deve ser tão radical, tá? Existe uma maneira assim de você tirar muito proveito dessas salas de call, dessas salas de operações. É você realmente estar naquele ambiente ali com o foco, com o objetivo de aprender. É sempre se perguntar se você faria pelas suas próprias decisões aquelas operações. Em vez de você ficar só esperando ele te dar uma ordem de compra ou de venda, tenta antecipar, tenta antever, tenta entender o que ele está pensando e como ele agiria. Tenta operar antes dele. Mas não front running, né? Não entrar antecipado nas operações. Mas sim tentar antecipar o pensamento dele. A metodologia, o operacional, a técnica. Dessa forma você vai tirar um bom proveito da sala de call. Porque eu sei sim, eu conheço muitos, como eu falei antes, excelentes analistas, excelentes traders que tocam muitas dessas salas. E eu tenho muitos dos meus alunos do Trader MMA, do Método On também, que já aprenderam e continuam a aprender bastante nesses ambientes. Mas você precisa se perguntar se neste momento isso está te ajudando ou te atrapalhando. Uma dica que eu gosto de dar é não participe da sala todos os dias. Quando você faz isso todos os dias, o dia inteiro, isso é uma probabilidade muito grande de você virar refém. Da sua mente entrar nesse estado de se acomodar. Lembra, muitas vezes isso é um instinto primitivo da nossa mente querendo nos proteger. Isso é um mecanismo automático, né? De querer uma proteção, de querer economizar energia. Então, uma dica que eu te dou é essa. Não participe da sala todos os dias. Faz de repente assim, um dia sim, um dia não. Ou duas vezes na semana acompanha a sala. Três vezes na semana não acompanha a sala. Alguns dias da semana opere você sozinho. Porque é você com você mesmo. Na hora realmente de você estar lá, de você clicar na boleta, é você com você mesmo. E você é o único responsável pelos seus resultados. Independente se o outro trader, se o analista te falou pra comprar ou pra vender. Foi você que clicou na boleta, o dinheiro é seu. Então, você é plenamente responsável pelos seus resultados. Fazendo dessa forma, fica legal por quê? Porque você consegue verificar. Inclusive, eu sei que muitos dessas salas disponibilizam a gravação. E aí é mais bacana ainda, se no dia que você decide operar sozinho, você opera sozinho e depois você assiste aula gravada, digamos assim, né? Assiste aquela gravação, daquele dia de operação, daquele trader, daquele analista. E aí você vai poder comparar se você viu as mesmas operações, se você fez as mesmas operações, o que você fez de diferente, o que ele fez de diferente. Dessa forma, você vai tirar muito, muito, mas muito mais aprendizado da sala que você participa. Faz essa alternância. Espera um dia sim, um dia não. Alguns dias sim, alguns dias não. Pra você criar a sua própria habilidade. Pra você não deixar a sua mente ficar com esse vício de esperar que outra pessoa te diga o que fazer. Pra que você realmente se desenvolva como um trader profissional. Essa é a minha visão das salas, de que elas podem sim ser um excelente ambiente de aprendizado, de estudo, de evolução. Mas desde que você faça essa autoanálise, seja crítico se isso está te ajudando, te atrapalhando. E que você saiba conduzir a sua mente pra usar isso da maneira correta. Que você não espere simplesmente um call, mas que você espere entender a operação, que você espere aprender naquele ambiente. Esse é o principal. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo aqui do Market Minds, da Tia Lu, especialmente pra você. E você já sabe que eu vejo você no próximo vídeo.